Alô Base, nesse momento você vai acompanhar o tutorial de como foi feito esse Shri Antra passo a passo, em cima do gabarito feito gentilmente pela equipe da gráfica visual eu coloquei um plástico para isolar, uma tela de nylon e gradualmente estou botando os azulejos de cerâmica coloridos, que eu vou usar nesse trabalho, em cima do gabarito e depois quebro ele em pedaços, corto os pedaços em pedaços menores com alicate de turquês e vou colando com a cola PVA branca passo a passo os pedacinhos acompanhando a forma original do gabarito que está por baixo. O desenho do Shri Antra foi tirado da internet, na consulta do Google imagens e as cores são originais da foto que encontrei no Google. Esse é um desenho místico da Yantra, um Yantra usado na Tantra Yoga para meditação. Esse livro que aparece aí na foto explica o método de meditar com esse tipo de desenho. Ele tem bem no centro, ele tem um pontinho preto e a pessoa deve olhar fixamente nesse ponto, sem desviar a atenção, procurando não piscar os olhos e respirando profundamente. Quanto mais tempo você conseguir fazer nessa técnica, mais profunda são as mudanças psicológicas que acontecem durante esse processo. Você vai observar bem, ali bem no centro de todo o quadro, tem um pontinho preto. Esse pontinho preto aí que é o ponto de fixar o olhar, que chama-se Bindu no Shri Antra. Bindu, ponto. Bindu literalmente é a palavra que significa ponto ou pontinho. Eu também coloquei um relógio nessa captura de imagem, chamada lapso de tempo, para você ter uma noção do tempo que foi levado para fazer esse quadro. Ao todo foram 43 dias de trabalho e ele tem um metro quadrado. Atualmente no meu trabalho eu cobro dois mil reais um metro quadrado. Agora me digam só uma coisa, quem é que trabalha quarenta e três dias, gastando esse tanto de material aí que eu gastei, para pedir apenas dois mil reais? Fala sério, tá barato ou tá caro? Aí está de testemunha o Wilson Wilson de que tudo que eu tô falando aqui é mais pura verdade. Agora vou botar uma musiquinha para você acompanhar e também vou fazer uma transição a cada dia que eu trabalhei e vai ter um movimento de espiral mudando de um dia para o outro. A outra coisa, esse é um desenho ou uma ilustração que, de acordo com os Vedas, os textos sagrados da Índia, representa a deusa da fortuna, deusa Lakshmi. Um dos nomes da deusa Lakshmi é Sri, S-R-I, Sri. São um dos nomes da deusa da fortuna. Yantra significa veículo. Então Sri Yantra é um veículo de conexão com a deusa da fortuna. Tá explicado? Se quiser saber mais, procura na internet. Um abraço. Aí, primeira transição agora. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chadhimahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Maha Lakshmi, Chavidmahe, Vishnu Patni, Chavidmahe, Tannu Lakshmi, Prachodayatma. O Festival de Inverno de Bonitos. A entrada principal do evento, receptivo. Eu fui convidado a deixar aqui no receptivo o Ushri Antra. O mosaico do Ushri Antra, um metro quadrado. Aqui bem na entrada do festival, na entrada principal. Lá atrás tem o palco. E eu estou aproveitando a calmaria agora, que não está tendo som, está meio silêncio, para fazer esse registro. Tchau, tchau.